E quando a música é expressão de dor, resistência, raiva, coragem, liberdade, sedução e paixão, tudo ao mesmo tempo. Nada menos que isso seria minimamente razoável se a gente vai falar de Nina Simone. Como cantora, compositora, pianista e ativista do movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos, a Nina criou uma obra que transforma quem a escuta. Ela mesmo dizia que quando cantava, ela queria que quem estivesse ouvindo ficasse em pedaços. É bem por aí. Agora eu convido você aí, esteja onde estiver, a fazer o mesmo. Aumenta um pouco o som e presta atenção na imensidade dessa mulher. Ai, que maravilha! Música do Screaming Jay Hawkins. Linda na voz dele, mas que ganhou uma outra dimensão nessa versão da Nina Simone. Ela regravou essa canção dos anos 60 em um dos mais de 30 álbuns de estúdio que lançou em sua trajetória. A Nina começou a tocar piano ainda criança, na igreja onde sua mãe era pregadora. Lá, uma professora de música ficou impressionada com o seu talento e resolveu ensiná-la a tocar Bach, Beethoven e Brahms. Ela praticava muito e sonhava em ser a primeira pianista clássica negra e americana. Nessa época, ela usava seu nome de nascimento, Eunice Waymon. E só se transformou em Nina Simone porque ela não queria que a mãe descobrisse que ela tocava jazz e blues em bares noturnos. É algo que ele não pode ver Minha bebe não importa Quem sabe Minha bebe só importa Para mim Que delícia ter Nina Simone aqui no Minha Canção. E se você quer saber mais sobre a história da Nina Simone, pode ver o documentário What Happened Miss Simone? Maravilhoso, que foi lançado em 2015. É muito louco a gente pensar que as histórias, as músicas, as questões sociais e políticas que eram fortíssimas naquela época Infelizmente, continuam até hoje muito desafiadoras. Eu acho que isso também dá uma emoção quando a gente está assistindo, porque a gente se identifica com a temática toda ali, né? Eu não sabia muito sobre a intimidade da Nina. Ela sustentava várias pessoas da família, tinha uma relação bem complicada com o marido, que também era seu empresário. Ele era super agressivo e abusivo. A Nina sempre escrevia isso em seus diários, que queria o divórcio, né? E ela também tinha uma relação super turbulenta com a filha. Muito, muito triste. Eu fiquei bem mexida quando eu li uma entrevista da filha dela, a Lisa Simone, logo depois de lançar esse documentário. A Lisa Simone, a filha da Nina, né? Dizendo o quanto a realização desse doc foi um processo de cura e de enfrentamento da verdade. Porque o doc não poupa ninguém, né? A Nina está ali, crua, com seus altos e baixos, mostrando toda a sua fragilidade na relação com o marido e com a filha. E eu achei bonito ver que a Lisa perdoa a mãe e mais, sente orgulho dela como artista. No meio do filme tem uma frase que me impactou bastante. A Nina Simone diz que só entendeu o que era liberdade, de fato, ao viver isso nos palcos. Porque até então ela nunca tinha se sentido livre. Isso é super forte. Um dos primeiros sucessos de Nina Simone foi sua versão de I Loves You, Porky. Música da ópera Porgy and Bass, que foi regravada por vários artistas do jazz, como Bill Evans e Billie Holiday. São muitas as versões lindas para essa música, mas eu acho que a da Nina é especial pela densidade de sua interpretação. A Nina começou tocando piano clássico, virou o bom. Blues e o jazz de ponta cabeça. E lá pelo meio da sua trajetória, ela se aproximou dos movimentos pelos direitos civis das populações negras e norte-americanas. A partir daí, sua carreira tomou novos rumos. As canções de protesto de Nina Simone são contundentes e precisam ser ouvidas até hoje. Mississippi Godam, por exemplo, canalizou a revolta de todo mundo contra uma série de ataques racistas que aconteceram em 1963. Defensores da chamada supremacia branca bombardearam uma igreja em Birmingham, no Alabama, que era frequentada principalmente por negros americanos e era um ponto de encontro importante para os ativistas na época. Eles mataram quatro adolescentes e deixaram 22 feridos, inclusive várias crianças. O Tennessee era outro estado onde os protestos contra a segregação foram reprimidos com violência. E no Mississippi houve o assassinato de Major Evers, que era um dos líderes dos movimentos pelos direitos civis. Na letra da música, a Nina fala que o Alabama a deixou puta. Ela fala isso, literalmente. Tennessee tirou seu sossego e todo mundo sabe sobre o Mississippi Godam. Porra, Mississippi, sabe? Agora, é inacreditável o quanto tudo isso continua atual. Recentemente, a gente viu o que aconteceu ali na Virgínia, em Charlottesville, nos Estados Unidos, com a reunião do Ku Klux Klan, grupos super armados que deixaram dezenas de feridos e três pessoas mortas. E aqui no Brasil também, de cada 100 pessoas assassinadas, 71 delas são negras, segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Falar de música, gente, é falar de tudo isso, né? Principalmente a música pop, que alcança tanta gente. Então, a gente vai ouvir aqui Nina Simone falando de indignação, revolta, luta, direitos civis, igualdade e transformação social. Nessa música belíssima. A gente ouviu Mississippi Godam de Nina Simone. E agora eu convido o meu querido Lázaro Ramos para falar de sua relação com essa grande artista. Sarinha, Sarinha, sou eu, Lázaro. Bom, eu amo a Nina Simone há muitos anos já. Ela me foi apresentada por um grande mestre meu chamado Zebrinha, quando eu tinha 15 anos. Me contou a história dela e me deu vários CDs. Cada música eu sentia que representava um sentimento diferente. E a potência interpretativa e vocal da Nina sempre me fazem ficar muito tocado e muito emocionado. Tem uma música que não é dela exatamente a composição, mas tem uma versão dela que é maravilhosa. Que é uma música do musical Hair, chamada I Ain't Got No. E essa música é a descrição de algo que eu persigo na minha vida. E na voz da Nina Simone fica muito melhor. Que bom poder falar dela. I Ain't Got No, I Got Life. A pedido de Lázaro Ramos. Que assim como a Nina é um cara que inspira luta e coragem e, duas semanas atrás, foi homenageado em Nova York, ao lado de Thaís Araújo. Os dois estavam numa lista dos 100 afrodescendentes com menos de 40 anos, mais influentes do mundo. Gente, que orgulho de Lázaro Ramos e Thaís Araújo. Que orgulho. Parabéns, Lázaro. E muito obrigada pela sua participação. Ter você aqui falando sobre Nina Simone é muito simbólico pra gente. Um beijo e a semana que vem a gente fala sobre Elton John com participação especial de Guilherme Aranjo. E aí E aí